Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A inflação em agosto caiu em relação ao mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ver os números aqui no telão. Está aqui, o índice nacional de preços ao consumidor em agosto ficou em 0,44%. Já a taxa abaixo da registrada em julho foi de 0,52%. No acumulado do ano, a taxa ficou em 5,42%, bem abaixo dos 8,97% registrados no mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas, que foi de 1,32% em julho, foi para 0,3% em agosto. É o principal responsável pela desaceleração do IPCA. E vamos mudar de assunto porque foi anunciada agora há pouco a demissão do advogado-geral da União. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola Diorti, que está no Palácio Planalto. Olá, Paola. Oi, Leandro. O Palácio do Planalto acaba de emitir uma nota da imprensa confirmando que Grace Maria Fernandes Mendonça foi convidada pelo presidente da República, Michel Temer, para assumir um cargo, para assumir a presidência da Advocacia-Geral da União. Grace vai ser a primeira mulher a se tornar advogada-geral da União e também a primeira mulher a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. Leandro. Agora, Paola, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de educação. Termina neste domingo a terceira edição da Hora do Enem. Quais são as novidades desse ano do simulado? Pois é, Leandro, são duas novidades. A primeira delas é que a maioria das questões vão ser inéditas nesse simulado. Antes, as questões eram tiradas de provas anteriores do próprio Enem. Outra novidade é que os alunos que fizerem a prova pelo celular, eles vão ter acesso ao ranking para saber exatamente em que posição eles ficaram em relação aos concorrentes que escolheram o mesmo curso. Antes, eles só podiam saber se estavam acima ou abaixo da nota de corte. Esse simulado pode ser feito até esse domingo, ele tem 80 questões e ele pode ser feito em quatro horas. Nas edições anteriores, mais de um milhão de pessoas se inscreveram para participar. O quarto e último simulado do Enem, ele pode ser feito no dia 8 de outubro, bem pertinho da prova do Enem, que acontece entre os dias 5 e 6 de novembro. Lembrando, Leandro, que quem quiser acompanhar os programas aí da Hora do Enem, pode assistir aqui mesmo pela TVNBR, todos os dias de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde. Leandro. Obrigado, Paola, pelas informações. Gente, só reforçando então o endereço para fazer o simulado, é hora do Enem, tudo junto, ponto mec, ponto gov, ponto br. Para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo quer aprovar em regime de urgência o projeto de lei que prevê a mudança no currículo da educação básica. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta do Ministério da Educação, mas os estudantes do sexto ao nono ano e do ensino médio ficaram abaixo. Para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo pretende reforçar as políticas públicas e fazer uma reformulação total no ensino médio brasileiro. A ideia é pedir urgência para aprovação do projeto de lei que prevê a mudança no currículo. A nossa prioridade é aprovar esse projeto de lei que está no Congresso, que passou por uma comissão especial, já tem uma versão para eliminar do relatório, nós queremos inclusive cooperar com essa versão final e vamos levar para o presidente a posição de que se porventura não houver perspectiva de que a aprovação se dê ainda neste ano, que se é dito o nome da provisória. Alguém pode imaginar por que a edição do nome da provisória? Porque urge a reforma do ensino médio. Os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta determinada pelo IDEB. Mais de 74% das escolas alcançaram o índice determinado pelo Ministério da Educação. Já os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não atingiram a meta. O quadro da educação de nível médio no Brasil é caótico. A gente tem aí, os resultados são realmente muito ruins. E eu imagino que a nossa missão aqui no MEC, como ministro da Educação, não é diante de um quadro como esse, simplesmente ficar olhando a banda passar e o tempo passar. Devo sim empenhar todo o esforço do MEC no sentido de que a gente possa mudar essa realidade. Agora vamos falar de Paralimpíadas. Isso porque o Brasil está em quinto lugar nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Já conquistamos quatro medalhas. São duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. E hoje o Brasil estreou com vitória no torneio de futebol de cinco. Derrotou o Marrocos por 3 a 1 depois de começar perdendo por 1 a 0. O Brasil é tricampeão olímpico do futebol de cinco. Na natação, Thalisson Glock conseguiu se classificar para a final dos 50 metros nado borboleta. Outros dois nadadores brasileiros se classificaram para a final dos 50 metros nado livre. Felipe Rodrigues e André Brasil. Hoje, mais 50 provas vão ter definição de medalhas. Vamos ficar aqui torcendo para o Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.